Estamos juntos. Pérola, as músicas sincera, diz a ela, e presta atenção, trazem assintomáticas com enredo semelhante. Diz a ela. Trata-se apenas da arte ou é uma preocupação da Pérola em falar sobre esses assuntos? Ok, vamos lá por partes. Presta atenção, por acaso os meus fãs também já perceberam-se disso. São músicas que têm a ver normalmente as letras. Eu tenho o prazer de cantar grandes composições. Vou mandar um beijo de forma separada a cada um dos compositores destas músicas. Presta atenção, foi um dos meus grandes primeiros hits ou singles. Heavy C, um beijo. O autor do Presta Atenção. Papa Grande. Papa Grande. O autor do Presta Atenção, que escreveu esta música mesmo para chamar a atenção que... Por vezes nós estamos numa posição em que, de vantagem, entre aspas, e não vemos o outro lado. Então, esta música foi de facto para chamar a atenção, para prestar atenção, presta atenção. Hoje eu estou aqui, amanhã pode ser tu nesta mesma posição. O que tem a ver mais ou menos com Sincera? Que é uma música do Diacota. Eu escrevi com ele um bocadinho, mas é um tema criado pelo Diacota, um beijo Diacota. Que também o Sincera fala sobre, essencialmente, uma mulher madura. O Sincera é sobre uma mulher madura, uma mulher que sabe o que quer. Uma mulher que percebe que está na altura de ter algo para ela. Ela quer algo dela, algo conquistado por ela, uma relação sólida e saudável. E ela não quer ser, então, um instrumento para causar infelicidade a uma outra pessoa. Não quer, não lhe vale, não vale a pena, não compensa. Porque ela sabe que também não gostaria de estar na mesma posição. Exato. Portanto, o Sincera é uma mulher muito forte. É uma mulher de uma personalidade incrível e é uma mulher que passa uma mensagem de empatia também e de amor. Amor próprio, amor próprio, muito, muito, no mais alto nível. E eu espero que a música seja recebida desta forma, porque existem várias interpretações. Claro. Com Sincera, eu tenho recebido com cada vídeo, meu Deus, cada meme, a pessoa só tem que rir para não chorar. Há cada vez mais ou menos sinceras por aí. Eu espero que não. Não, não é de esperar, é de constatar. Eu espero que não. Por isso é que a música vem mesmo para despertar, porque às vezes as pessoas não... Atenção, Sincera também para uma mulher que se calhar está numa situação e ela precisa de um abraço. Está a viver um momento assim, menos não, um momento muito complicado. E ela precisa de um abraço, precisa de alguém que lhe ajude a mudar de direção. Ele diz, não, não vá por aí, não compensa, não é o seu caminho certo. E eu também recebo muitas mensagens de pessoas a dizer, olha, essa música ajudou-me. De facto, estava assim a viver uma situação meio estranha. E veio esta música, o Sincera, e eu acordei, desportei para a vida. Tomou uma decisão. Eu tomei uma decisão e a que é, obviamente, a melhor para mim. Porque a Sincera é mesmo a ver com a pessoa em si, com a Sincera. Uma decisão melhor para mim, para eu seguir uma vida, poder dormir à vontade, acordar tranquila e seguir o meu percurso. O Diz a Ela, um beijinho ao punidor. O Diz a Ela é, pronto, o videoclipe até retratou, né? Que é uma mulher, assim, como o nosso sexto sentido, às vezes também nos trai. Às vezes, às vezes, atenção à jogada. Porque é bem apurado. Minoritariamente. O sexto sentido da mulher é bem apurado. Mas às vezes, como o videoclipe foi... Às vezes exagera esse sexto sentido. É, vai. Isso aí já são outras conversas. Mas o Diz a Ela é uma mulher que está a sentir algo... Já está a sentir que alguma coisa não está bem. Não está bem. Mas, pronto, ainda está disposta a estar, a ver se as coisas estão, de facto, como ela está a pensar. Como o sexto sentido está a dizer. Mas, no videoclipe, ela percebeu-se que não. E, só para deixar aqui uma deixa, né? Para deixar, vou já repetir aqui essa palavra. Que o Sincera, como dizem muitas vezes, tem que ter parte 2, tem que ter parte 2. Muitos fãs dizem isso. Que está a vir aí uma outra música. Sincero, Sincero. Então, vai ser dessa família. Presta atenção, como já agrupaste, né? Diz a Ela, Sincera. Venha uma que tem um final feliz. O videoclipe vai mostrar, tem um final feliz. E que, se calhar, vai servir como uma segunda parte desta música. Agora, da outra parte, vai falar dos homens? Como assim? Sincera. Eu sou uma mulher, atenção à julgada. Mas, é, as músicas que eu canto, né? Eu, como mulher, vou ter que me posicionar como mulher. Mas, os homens podem sempre se rever nas minhas letras. É só trocarem.